Bem pessoal, a formação em coach pra mim acho que foi parte fundamental porque apesar de eu ter feito uma formação anterior em hipnose eu me senti um pouco travado e sem o norte no que fazer, no que falar porque muitas vezes eu vejo que eu via que somente a sessão de hipnose não era suficiente e com o coach associado, eu acho que faz o norte, o sul, o leste, o oeste às vezes a pessoa procura algo que não está na hipnose, e sim no coach então pra mim realmente foi uma formação transformadora eu entrei com um pouco de receio, pensando que eu não... até mesmo com medo, pensei, será que vai valer a pena? e eu saí totalmente transformado, eu vejo que o investimento foi risório porque a transformação que fez em mim foi muito maior do que aquele investimento então aquele investimento pra mim, eu acho que se ele custasse 5 vezes mais eu pagaria pela transformação que fez em mim e pela transformação que eu vou fazer na vida das outras pessoas então pra mim foi muito, valeu muito a pena e eu aconselho a todo mundo, venha fazer o treinamento porque vale muito a pena é isso aí